E falando ainda sobre cuidados, será que os parquinhos da cidade, aqueles que as crianças brincam enquanto os pais vão às compras, estão oferecendo segurança para os pequenos? Veja na reportagem de Paulo Guimarães. Entre um pulo e outro, as crianças deste parquinho têm que conviver com o perigo. O lugar que deveria promover alegria para as crianças tem trazido grandes preocupações para mães, avós e até mesmo bisavós, que levam seus familiares para se divertirem, ou pelo menos tentarem, os brinquedos espalhados no local. Esse parquinho aqui está muito abandonado. Inclusive, também eu moro lá no bairro de Conselheiro, eu queria até fazer uma reclamação quanto a isso. Nós não temos um parquinho lá para as crianças. Eu vim trazer meu neto aqui também, esse escaso aqui. Esse parquinho todo quebrado, todo estragado. A gente tem que ficar vigiando, né? E as crianças também, o escorrega, por exemplo, tem um altinho ali que rasga a roupa das crianças e machuca as crianças também. Aqui está muito abandonado. Dá pena das crianças, porque os escorregos rasgados, em vez de trocar os escorregos, eles soldaram. Fizeram uma solda. E é um perigo para as crianças se cortarem. E muito sujo também aqui. O chão, entra cachorro, entra tudo. Muito sujo. Precisava, assim, de uma grama sintética, né? Para as crianças não se machucar e não se sujar tanto. O que é que eu vou dizer? Matéria de saúde e de aproveitamento de crianças não tem nenhum. E as crianças, mesmo se divertindo com os brinquedos do local, não deixam de ver as diferenças entre este parquinho e o de outros lugares. A gente viveu um dedo de Deus. Você brincou no parquinho também? Brinquei. E o parquinho de Lé é diferente do parquinho daqui? Aham. E são os detalhes que espantam os que passam pelo lugar. Esta gangorra está com um barulho terrível, além de ferrujes que tomam conta do brinquedo. O escorrega está balançando. E a placa de metal tem um remendo que pode rasgar as calças das crianças que descem pela rampa. Além disso, o local tem sujeiras espalhadas pelo chão. Esta senhora fala dos adolescentes que chegam falando palavrões e impedindo os menores de brincar. A realidade é que você, além dos brinquedos estarem em péssimo estado, a gente tem que conviver com delinquentes grandes que ficam falando palavras feias perante os nossos netos e filhos. Quer dizer, eu não acho isso muito condizente. Eu acho que falta um guarda, uma fiscalização para isso não estar acontecendo, né? Segundo o Manual de Normas de Segurança para Parquinhos, produzidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, os parquinhos devem respeitar alguns quesitos, como ângulos de brinquedo, tipos de piso e materiais adequados. E que o espaço destinado deve ter um livro de inspeção e um especialista que deverá emitir um laudo técnico anual para a segurança das crianças. Apesar das normas existentes, o que se percebe é outra coisa.